Obrigado. 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 Eu vou chegar. Eu não sei o que eu disse. Eu vou chegar agora. Eu vou chegar agora. Eu vou chegar agora. Eu não sei. Tudo bem. Ele está na sua cozinha. Eu não sei a sua cozinha. Você que foi a doida? Eu acho que pudimado. Eu não sou mais doida. Ele está no longer. Eu deixo lá na sua cozinha. Olha. Eu não sei. Eu deixo em seu car. óngelha a kia achi da pira suave no me frio é tigre como se ohra é tibio abril Ande Lala né april há a a a it eu me atrás daqui que eu me encontrei os meus irmãos menu em número 1 e melhor no os meus irmãos mas meus irmãos eles são eu eles são essa isso eu 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 O que eu lembro se está com ela? 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 Eu lembro... O que eu lembro? Mas ela para nós? Bicara em... Entenderborei Mas... Bicara em... Apenas escutado vai para nós Mas eu lembro com ela Olha aqui, antigamente Apenas escutado Então, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.